Antoninho Moisés, 64 anos, foi encontrado ferido na cabeça por disparo de arma de fogo em sua mercearia que fica no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. O homem foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu no último sábado. O corpo dele foi necropsiado no Instituto Médico Legal e agora a polícia civil investiga os fatos.